Oi! Então, depois que eu fiz o estúdio desmontável, muita gente ficou me pedindo o passo a passo, porque eu expliquei, mas as pessoas sentiram um pouco de dificuldade em algumas etapas. Então, eu resolvi fazer um outro, do mesmo tamanho que eu fiz o meu, esse eu fiz para a Isabela. E vou mostrar, ele já está pronto, eu vou mostrar em foto, vocês acessem o link do blog que eu vou deixar aí embaixo, que no blog eu vou ter foto bem detalhada. E aqui no vídeo eu vou mostrando etapa por etapa como que eu fiz. Esse de Isa eu fiz um pouquinho diferente, eu fiz a sacolinha. Lembra que eu falei no outro que seria legal uma sacola? Você pode pegar a sacola e levar para onde quiser. O meu eu fiz com MDF de 6, esse eu fiz com MDF de 4, então ele ficou bem mais leve e bem melhor de levar para qualquer lugar. Então, você tem a sacolinha. Primeira coisa que eu vou tirar é a tampa. E eu não vou falar nada da tampa agora. A tampa é só um pedaço de MDF. E para ficar bonitinho, eu fiz uma pintura com estêncil aqui. Vou mostrar um pouquinho mais de perto, tá? Para ficar mais bonitinho. Porque é como o Isa vai levar esse estúdio para os lugares que ela tiver. De repente, ela precisa armar em algum lugar, pelo menos. É uma coisa bem bonitinha. Então, a gente vai falar da tampa depois. Eu vou mostrar o principal, que é como que você monta e desmonta. Como que você monta, não. Como que você faz o estúdio. O estúdio, basicamente, é isso aqui. Junto com a tampa. Aqui é a parte de trás. Eu também fiz estêncil. Aqui, ele tem um velcro de cada lado. Essa parte branca. Se dá para vocês verem essa parte aqui. E eu coloquei essas lixas lilás aqui. Porque a Isa adora a cor lilás. Então, eu queria dar um detalhezinho. E o estúdio, ele é muito simples. Ele abre a parte de trás. Ele abre as laterais. E eu vou mostrar para vocês o detalhe da lateral. Aqui, nessa lateral, ele tem um pedaço do mesmo material, que é o bagun. Eu preguei com... Será que dá para ver? Aqui. É que eu pintei. Eu preguei com grampeador. Porque eu achei que só usando a cola aqui, talvez, não fosse suficiente. Porque isso aqui é um material plástico. Aqui, eu coloquei uma parte do velcro. E é exatamente isso que faz armar. Junta, você vem com o velcro e prende aqui. Ele serve para manter a estrutura. E serve também para tirar qualquer abertura que vai ficar aqui no canto, pelo lado de dentro. Aí, você faz a mesma coisa. No lado de cá, suspende a tampa. Prende com o velcro. E você tem a estrutura. Ai, gente. Como ficou bonitinho. Eu pintei todos os lados. E aí, você tem a estrutura que aqui vai entrar a tampa. Mas eu vou explicar agora para vocês como é que eu fiz para que isso ficasse nova. Esse MDF é um MDF muito fininho. Então, não dava para colocar parafuso e uma dobradiça. Aqui, o que é que eu faço? Aqui, o que é que eu faço? Eu colo um tecido bem resistente de coluna. No meu blog vai ter a imagem de como eu fiz. E eu vou colocar a imagem agora para vocês verem como é que eu fiz. E esse tecido é que faz o papel de dobradiça. Ele prende de fora a fora. E depois que eu coloquei esse tecido, eu revesti com bagum. Não precisa ser bagum o material. Mas o material que você vai usar aqui dentro precisa ser um material branco, fosco e que não faça um reflexo. Então, esse bagum que é o recomendado. Eu usei a dobradiça de tecido aqui, desse lado. Eu usei a dobradiça de tecido aqui, desse lado. E usei a dobradiça de tecido aqui, desse lado. Vou mostrar a foto agora da montagem com os três tecidos fazendo papel de dobradiça. E aí, depois que eu coloquei a dobradiça com ele esticado assim pelo chão, eu revesti com bagum e depois que coloquei o velcro. Agora vamos falar da tampa. Então, na tampa eu coloquei uma cantoneira dessa pequenininha, de um lado. Coloquei a cantoneira do outro. Aqui, eu teria que ter colocado duas cantoneiras. Uma aqui, uma aqui. Eu não tinha mais cantoneira e eu precisava terminar. Então, eu coloquei só uma da grande. Porque essas cantoneiras, olha, ela vai prender nessa parte, vai prender nessa parte e vai prender nessa parte. E é isso que vai dar firmeza. E aqui, essa parte, eu não revesti de bagum não, porque eu não tinha mais. E aí, eu pintei de branco. Então, você pode pintar de branco ou você pode colocar bagum. E aqui, eu coloquei umas presilhazinhas. É só um plástico dobrado e eu prendi com um grampeador de tapeceiro. Que aqui dentro vai entrar a lâmpada. Aquela lâmpadazinha florescente é uma lâmpada de closet. Não sei onde acha. Estamos procurando. Mas tem que ser uma lâmpadazinha que ela já vem com liga e com desliga. Eu comprei a minha na Ferreira Costa. Entrei em contato com a empresa que faz. Para saber onde é que vende. Então, tem muita gente que está me pedindo para fazer isso para vender. E para fazer isso, eu primeiro preciso saber onde tem a lâmpada, qual preço e realmente se é viável. Mas, enquanto não decido se vou fazer para vender, se não vou, eu estou ensinando para vocês. Para fazer isso, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de três pedaços de MDF de 68 por 45. Então, são três pedaços que um é a base, um é o fundo e o outro é a tampa. E vai precisar de dois pedaços de 45 por 45, que são as laterais. E vai unir ela com o tecido como eu mostrei. No meu blog, eu vou colocar tudo bem detalhadozinho. Porque eu acho que fica até melhor com foto a gente explicando passo a passo. E aí, gente, é muito simples. Porque você armou, tirou a foto, tirou a tampa. Aí você dobra, tira o velcro, dobra. Se você quiser, pode fazer a pinturazinha como eu fiz para ficar bonitinho. Fechou. Vem com a tampa, coloca aqui. E depois, coloca na sacola e pode levar para onde você quiser. Fácil, não dá trabalho. Quer dizer, dá um pouquinho. Mas, se você pegar o jeitinho e tiver todo o material, pronto. Você tem uma sacola com um estúdio. Não é pesada. É bem leve. Vou pegar, ó, com dois dedos. Dá para pegar. Fica bem leve com esse MDF de 4. Eu colei o bagunho todo com cola de sapateiro. No meu, eu tinha feito preso com grampeador de tapeceiro. Mas, eu acho que, com o tempo, ele vai terminar arrancando. Não gostei do acabamento. E, assim, fica bem melhor todo forradinho. Espero que vocês gostem. Quem fizer, manda a foto para mim. Não esquece de dar um curtir aí. Fala aí, também. Uma coisa que eu ia esquecendo de falar. Aqui atrás, na parte do fundo, eu coloco dois parafusinhos. Um de um lado. Outro de outro. E eu tenho um pedaço de bagunho. Aí, eu pego este bagunho e encaixo aqui nesses folhinhos. Aqui também. E coloco o que faz o fundo infinito, ó. Tá vendo? É... É isso aqui que deixa a foto com fundo infinito. E aí, depois eu vou colocar a tampa. Pronto. É assim que ele fica. Ele não fica com aquela emenda lá de baixo, tá? Que esse fundo aqui é que vai deixar a foto bacana. Aqui ainda tá sem lâmpada. Mas, é importante mostrar que tem essa parte desse tecido aí. E aqui, agradecer, né, em público, pelo estúdio da lâmpada. Agora só falta eu achar a lâmpada, né? Que eu vou em busca da minha lâmpada. Obrigada, eu amo. Eu vi ontem lá fazendo. Ela falou que não dá muito trabalho. Dá um pouquinho, assim, né? Fala pra curtir. Então, se você gostou desse vídeo, achou essa ideia legal, achou diferente, vai fazer. Ou então compraria se minha mãe, caso, vendesse, né? Ninguém sabe. Não sei. Clica aqui em gostei. Se você gostou muito, favorita esse vídeo. E não esquece de se inscrever aqui embaixo. E se não gostou, vai embora pra curar outra coisa pra fazer. Porque deu muito trabalho pra gente fazer tudo isso. Ou cobrar mais caro esse cachê, ficar aqui agachada. Não, e eu ainda tenho que segurar aqui pra os peitos não ficarem. E eu tô igual a Marilyn Monroe, porque tem um ventilador no meu bumbum que acaba. Ai, gente, desculpa. Eu esqueci de desligar o ventilador. É porque eu tô tendo um ataque de menopausa. E aí liguei o ventilador pra arrumar as coisas e terminei desligando. Então esse barulhinho que vocês ouviram é do meu ventilador. Beijão. Ah, 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 pera. Esqueci. Desculpa, porque eu passei tantos dias sem vídeo. Mas sabe, né? Carnaval, farra, samba, suor e cerveja. Mentira. Passei mal de dor de estômago. Fiquei com preguiça. E só hoje que eu resolvi gravar isso pra vocês. Mas eu vou tirar o atraso e vou encher vocês de vídeo. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.